No Teixeirão, última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro jogo, Rio Preto e Confiança deram adeus à competição em um jogo fraco, que terminou empatado em 0x0. Em seguida entraram em campo América e Grêmio, e os gaúchos abriram o placar com esse gol de Luiz Felipe, que limpou o goleiro e mandou devagarinho para dentro das redes. No início do segundo tempo, Raul, cobrando falta e contando com o desvio da barreira, fez Grêmio 2x0. E para encerrar a participação melancólica dos times de Rio Preto no campeonato, o zagueiro do América, Mardegã, fez o último gol do jogo, só que contra. Final América eliminado 0, Grêmio classificado 3.